Lá em Canadá, Galileia estava vendo uma festa de casamento Os noivos têm se preparado muitos dias para o grande momento Os convidados prestigiam o vinho enquanto isso apreciava A beleza daquela festa, aquele dia, meio que muitos elogiavam Mas em um dado momento alguém avisa correndo O vinho da festa acabou e não tem como refor o que nós vamos fazer Pois ninguém pode saber e o pior de tudo que ninguém teve pra nos perder Só que entre os convidados havia um convidado Quem está sabendo? Pois o caso dele foi relatado Ele se levantou e em poucos instantes o cenário é mudado Oh glória! Jesus estava aqui no casamento E ele está prestigiando os noivos Mas agora é grande o seu momento Ele transformava em vinho enquanto saboreavam Vinhando a diferença O vinho que transformava tem sabor de sua presença Pois a festa que tem ele pode crer tem providência Você faz a festa Você faz a festa Chama o povo pra festa Marca o dia da festa Está à frente da festa Traz cantores pra festa Pregadores pra festa Mais a festa pra ter festa Tem que ter Jesus na festa Pois quem cura é ele Quem salva é ele Quem batiza Quem renova Quem anima Quem transforma Você organiza a festa Mas quem dá a festa É ele Pode estar presente Magestrados Letrados Juízes Presidentes Prefeitos Advogados Pode estar até na festa Se não estiver presente O principal convidado O principal convidado Não chegou aqui de cá Nem de barco ou de avião Não veio de condução O principal convidado Veio voando do lado Já posou nesse ambiente Já mudou todo o cenário Já multiplicou Já te renovou Já te renovou Já te batizou Já te batizou Transorbou e curou Já abriu a porta Expulsou toda a hoste do inferno Que te adorme e dava outra hora Descansa o seu coração Mas quem está na festa Tem a solução Se não estiver na festa O principal convidado Você pode sentir a presença de Deus aqui Mais a festa O dia da festa Já mudou todo o cenário Já à frente da festa Traz cantores da festa Pregadores da festa Mais a festa Pra ter festa Tem que ter Jesus na festa Pois quem cura é Ele Quem salva é Ele Quem batiza Quem renova Quem animar Quem transformar Você organiza a festa Mas quem dá a festa é Ele Pode estar presente Magistrados, letrados Juízes, presidentes Prefeitos, advogados Pode estar até na festa Se não estiver presente O principal convidado O principal convidado Veio voando do alto Já posou nesse ambiente Já mudou todo o cenário Já multiplicou Já te renovou Já te batizou Transformou e curou Já abriu a porta Expulsou toda a hostia Do inferno Que te adorme Da voltória Desconsta o seu coração Pois quem está na festa Tem a solução Se não estiver na festa O principal convidado O principal convidado Amém Amém